Olá, meu povo bonito! Primeiro de tudo, feliz 2024! Nosso primeiro vídeo aqui, porque aconteceram inúmeras coisas na minha vida, mas Deus é maior e a vida anda e a gente continua e não para, porque a gente tem Jesus Cristo do nosso lado, né? Essa luzinha aqui, 2024, ela precisa mudar, né? Vamos ter que mudar de luz? Porque ela fica aqui trimelicando e não tá dando certo, isso não. Então, primeiro vídeo de 2024, pedido ciclo 1. Tem um pedido aqui de final de ano que eu não consegui mostrar pra vocês, né? Já ficou, vou guardar isso aqui, que é... já deu, né? 2023 ficou pra trás, espero que você tenha tido um final de ano abençoado. Eu acho que eu vou gravar um vídeo pra vocês, voltamos com o pedido elaborado, tá? Já vou aproveitar pra gravar e eu acho que eu vou gravar sobre o final de ano com vocês. Coloca aqui nos comentários se você quer uma conversa sobre o final de ano. Aliás, assim, tá muito perto aí, acabou de passar, né? Então, vamos lá. O que eu pedi? Gente, vem bastante amostra do novo Luna. Novo Luna Ousadia. Que eu gosto de Ousadia. Vocês gostam de Ousadia? Eu gosto. Vamos sentir aqui como é que é esse novo Luna. A cor lembra muito, eu não tô conseguindo desrosquear a tampa, agora foi. A cor lembra muito do Luna Coragem. Temos um Luna diferente por aí, hein? Vou sentir mais ele na minha pele. Vocês sabem que eu gosto muito do tchá-tchá-tchá, né? Pra poder falar bem a minha opinião. Mas, o que eu posso dizer é que foge dos outros Lunas. É família Luna, mas é um Luna mais... Ousado. É isso. E gostei. Perfume mulherão. Já adianto pra vocês. Mas, se você quiser que eu grave vídeo do Luna Ousadia, você precisa colocar aqui nos comentários. Combinado? Não esquece de deixar o like, seu like é muito importante aqui também. O que que temos aqui? Ah, tinha promoção de refil de Lúmina Antiqueta e Crescimento. Essa é uma linha que eu não posso picar sem de jeito nenhum. Ela é realmente muito boa, se você ainda não conhece, se você precisa conhecer, é uma linha que dá bastante efeito e minhas clientes que compram, voltam. Então, eu precisava repor estoque aqui, ó. Deixa eu pôr aqui pra não fazer bagunça. Mas, eu peguei dois shampoos. O que mais? Dois condicionadores. Dois condicionadores fortificantes. E eu peguei máscara. Peguei máscara que eu precisava também. Máscara Antiqueta e Crescimento, tá? Então, eu peguei dois combinhos de shampoo e condicionador, mais um refil da máscara. De refil, eu peguei aqui também. Refil de sabonete líquido de algodão. Precisava repor aqui no estoque. Outro que eu precisava repor e no verão. É uma ótima pedida, manga rosa e água de coco. Eu vou repondo assim de pouquinho. Se você ainda não me conhece, eu gosto de ter constância nos pedidos. E repondo aquilo que eu vou precisando pra... Até porque, agora que vocês estão vendo, né? Agora eu vou dar pra vocês revelarem a minha loja. Eu tenho um espaço, mas ainda assim é limitado. Não é tão grande assim pra poder caber e comprar de 40, tudo. Então, vamos devagarzinho, né? Sabonete líquido de faces para o rosto. Esse daqui é uma ótima pedida. Ele mora aqui no meu estoque porque o preço é muito bom. Então, ele rende pra caramba e tem uma qualidade excelente. Então, esse eu não deixo ficar sem. Sempre tô pedindo. Serum de blindagem, cabelos expostos ao sol. Que tava lá no liquida. Sabe? No capta? Qual a validade dele? 11 de 2024. Tá? Então, deixa eu até ver. Uma coisa importante de você fazer no seu estoque. Sempre que você for, você já tem um produto, você olha a validade. Qual tá com a validade menor? Porque às vezes pode ser que o que chegou, ele esteja... Ó, já começou as dicas. Coloca a dica da Carol aqui nos comentários. Vamos engajar esse vídeo. Pode ser que o que chegou, ainda assim, a validade esteja menor do que você já tem. Então, sempre fica atento antes de você arrumar. Aqui, ó, no caso, esse é 11 de 2024. O que eu tenho aqui é 9 de 2024. Então, eu vou deixar ele na frente. E já vou anunciar pra poder vender. Né? Que é muito bom, aliás. Essa linha de verão, aqui eu repulso porque eu acho que acabou. Inclusive, vende bem agora, final de ano. É... Máscara restauradora e shampoo. Vocês pediram, gente? Ó, muito bom. Eu peguei 3 combos, tá? Porque tem 3 shampoos e 3 máscaras aqui. Ó, shampoo, shampoo e máscara. É isso mesmo. 3 máscaras e mais 3 shampoos, tá? Esse combo, ele é maravilhoso. Ele salva o seu cabelo. Se você vai pra praia, piscina, seu cabelo volta intacto. Você que é minha cliente, use sem medo. E você que é consultor de beleza, pegue, muse e demonstre porque é resultado certo, tá? Aqui tem pedido de cliente, é... Hidratante anti-sinais. Não estava na promoção, mas o cliente queria, então eu pedi. Tava precisando repor primer blur de UNA. Esse é um querido que, graças a Deus, nunca saiu da revista porque ele realmente é muito bom. E clientes que usam, voltam. Então, final de ano, os dois que eu tinha vendi, eu peguei mais um aqui pra repor. Solução purificante anti-oleosidade, se eu não me engano, também estava lá no liquida. Eu peguei, porque vocês sabem que saiu da revista. Poxa, Natura, a gente gosta de tônico, né? Validade 3 de 2025. Se aparecer por lá, a validade está ótima. E eu peguei, além do tônico, o refil, eu peguei um completo, tá? 2 de 2025 a validade. Então, perfeito. Aí, peguei esmalte. Peguei, a cliente me pediu vendo as minhas unhas o mosaico de UNA, que é lindíssimo. Peguei esse daqui, eu não sei se estava no liquida. UNA número 1. Ó, mosaico, validade 1 de 2025. UNA número 2, 2 de 2025. E contorno, 4 de 2025. Então, todas as validades dos esmalotes são ótimas. Eu acho que esses dois aqui estavam no liquida. O número 2 e o contorno. O que mais que eu peguei? Ah, fiquei curiosa. Quero ver caixa de Avon e Natura junto. Ai, pedi um protetor. Até porque o que eu tinha aqui, do fator 50, vocês não vão ver aqui. Tá bem aqui em cima, os protetores. Eu separei. Depois eu posso mostrar, se vocês quiserem ver. É pequena a minha pronta entrega. É pequena? Não é pequena. Eu tenho pouco espaço de prateleiras abertas assim. Mas eu posso mostrar pra vocês qual foi a que eu decidi, assim, pra separar, como que eu fiz. Se você quiser ver a minha pronta entrega, também já coloca aí nos comentários pra saber se vocês querem ver, né? Hidratante pós-sol, Naturé. Gente, maravilhoso. Inclusive, pra presentear. Vou falar pra vocês. Eu dei de presente. E a pessoa que foi presenteada... Vou falando com vocês e vou colocando no lugar as coisas. A pessoa que foi presenteada com esse hidratante falou que o cheiro é maravilhoso e que amou. Então, fica a dica pra vocês, tá? Body spray. É, body spray não. Aromatizador de ambiente, chá de camomila e lavanda. Que ele é extraordinário. Eu tinha vários aqui e zerou. Zerou meu estoque. Teve uma cliente minha que ela ficou tão apaixonada que agora no final do ano ela falou assim, você tem sete aí, eu quero dar de presente. Então, ela rapelou meu estoque. Aí, eu pedi umzinho pra repor. Ah, lá no Liquida não tava sensacional de barato, tá? Tinha gel corporal de banho do K. Vamos ver a validade? 6 de 2026. Tá ótimo. Por que que eu peguei? Teve um trio de... Primeiro que é um produto que não tem linha, né? É difícil de ver. Produtos do K sem ser o perfume e o da corporal que de vez em quando aparece. E aí, teve um trio de da corporais que tinha o da corporal do K e eu tenho aqui. Pensei pra montar kit, né? Que daí fica com kit legal. Del corporal com gel de banho. Então, eu peguei porque é uma oportunidade legal de montar um kit diferente. Tenho também o del corporal do Sintonia. E lá no Liquida também não tava muito barato, mas você montando na caixa da Jango ali, bem bonita, com um combinandinho, kit e tal, você agrega o valor. Então, eu peguei um shampoo cabelo e corpo do Sintonia pra montar que eu tenho um del aqui. E gel para barbear do Humor Online, porque eu sempre preciso ter avulso aqui, porque eu tenho clientes que gostam de avulso, tá, gente? Inclusive, deixa eu ver. Gel para barbear. Ah, eu já tinha comprado um. Ótimo, tá ótimo. Porque isso daqui sempre vende, tá? Tô arrumando aqui falando que você ia baixar. Só eu mesmo. É, o que mais tem aqui? Isso eu já mostrei, já mostrei. Ah, aproveitei, é, Essencial Exclusivo, validade 12 de 2027. Parfum Essencial Exclusivo, tava com promoção, eu peguei. Tivemos aumento de novo, né? É, Brasil. Não foi suave. Outro que eu peguei, Homem Corágio, porque no Natal eu vendi o que eu tinha aqui. Eu sempre gosto de ter um Homem Corágio. Quando eu vejo a promoção, eu pego pelo menos um. Porque quando a pessoa quer um perfume super especial, esse é um dos que a pessoa achou... Hum, delícia. Daí, peguei. Porque eu tinha vendido, né? Vieram amostras de Illumina Cabelos Secos. Tá? Três amostras. Sacola do Vale Pontos. Ah, outro produto da Avon que eu peguei, que tava lá que podia pedir junto, Avon e Natura. Eu peguei desodorante spray refrescante para os pés da Avon. Fazia tempinho que eu não tinha aqui na pronta entrega. Aí, peguei um. Eu acho que foi isso, tá? De produto. E aí, vieram as revistas. Mais amostras. Essencial Exclusivo Feminino. Manga Rosa e Água de Coco. Veio uma amostra do Serum Lifting Efeito Intensivo. Lifting Efeito... Ah, é isso aí, gente. Serum Intensivo. Lifting. Aqui na capa, o Luna Ousadia Ciclo 3. Você que quer um pedido elaborado Ciclo 2, já me fala. E temos aqui revista Avon Casa Estilo e a revista de cosméticos Ciclo 3 também. Foi isso. Se você gostou, ajuda no engajamento. Vamos voltar a 2024 com tudo. E eu preciso da ajuda de vocês, porque esse canal sem vocês não existe. Um grande beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí